Sim, rapaziada, o Manoelba tá no kawaii, então não perde tempo, baixe aqui no primeiro link da descrição e me segue lá, porque lá eu vou trazer muitos conteúdos bacanas, como PES, FIFA e outros games no geral. Eu vou trazer também as mesmas informações que vocês veem aqui no canal, só que lá vocês viram em menos de um minuto. Então vai lá e me segue, me manda um print lá no meu direct do Instagram, porque além de você ganhar dinheiro, eu vou pegar todos vocês e colocar o nosso grupo do WhatsApp, cara. Então vai lá, mano, vale muito a pena, me segue lá. E fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje nós iremos falar algumas novidades oficiais e confirmadas que foram disponibilizadas através de uma nota oficial da Konami em suas redes sociais, onde eles dizem um pouco mais sobre a DLC 5.0 de PES 2021, né, rapaziada? Hoje nós iremos trazer algumas informações oficiais, quanto a data que foi, enfim, confirmada, alguns conteúdos e também de quebra. Eles revelam algumas pouquinhas novidades sobre a DLC 6 e 7.0 que eu também vou passar pra vocês de quebra aqui nesse vídeo. Então o vídeo de hoje tá bem completinho, tá bem bacana, desde o começo já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal, lembrando que todas essas informações são confirmadas, então não tem nada de rumor, não tem nada de fake, então já deixa o seu like aqui abaixo. E também se você, é claro, quiser ver todas as novidades das próximas DLCs e também do PES 2022, se inscreve aqui no canal, beleza? Então sem perder tempo, rapaziada, bora pro vídeo. Bom, galera, como vocês viram no começo do vídeo, né, velho? Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, eu ainda vou juntar uma galera pra depois criar o grupo, ok? Eu não vou criar o grupo com uma ou duas pessoas. Me segue lá no meu Kawaii, que agora que eu tô fazendo Kawaii, estamos sim com esse novo projeto, eu vou soltar muitos conteúdos de PES lá pra vocês. Então entra aqui no primeiro link na descrição, baixa o Kawaii e me segue lá, cara, Manoel, que eu vou postar novidades muito mais rápidas lá, porque esse tipo de novidade que eu conto em 10 minutos aqui, eu vou contar em 1 minuto lá e outros muitos vídeos engraçados que eu tô preparando pra vocês, relacionados a PES, futebol também. Então me segue lá, cara, não custa nada, me dá essa força, tranquilo? Se você me seguir, me manda um print lá no meu Instagram, que eu vou adicionar todos vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, fechou, parceiro? Então vamos se perder tempo, galera, vamos lá que falar o que vocês querem saber. A princípio, é claro, não poderia faltar, vamos falar por ordem, né, cara? Vamos falar primeiramente sobre a DLC 5.0, o que que saiu hoje, né, galera? O que que foi disponibilizado hoje? A primeira coisa que a Konami falou através dessa nota oficial se diz em relação, é claro, ao principal, que é a data que ela chegará. Nós adiantamos pra vocês algumas semanas atrás, nos primeiros vídeos em que nós falamos quanto a PES 2021, DLC 5.0, nós falamos sim que talvez seria a data dia 8 de abril, talvez até o dia 1º, só que sim, a Konami confirmou hoje, galera, que será o dia 8 de abril. Então faltou um certinho, exatamente, uma semana para termos a DLC 5.0 disponibilizado. Hoje é quinta-feira, então na próxima quinta-feira eles disponibilizarão a DLC 5.0. Então fica ligado, cara, fica ligado porque a partir da semana que vem, a DLC é claro, vai sair semana que vem, mas a partir de segunda-feira nós já iremos começar a todo vapor a trazer todas as informações dessa DLC, cara. Então se você não quiser perder nenhum conteúdo que virá, se inscreve aqui no canal, velho. Eu também pretendo fazer uma live no dia de disponibilização dessa DLC pra nós acompanharmos tudo na hora de tudo que chegará novo nela, beleza? Então fica de olho aqui no canal que vai valer muito a pena, né, rapaziada? Agora tá falando assim, quando a nova atualização sair, se os times a seguir serão removidos? Então sim, alguns times serão removidos do jogo com a atualização. E eles dizem principalmente sobre a Liga Chilena, que teremos os times que serão removidos, que é a Universidade de Conception, também teremos o Deportes e Kiki, e também o Coquimbo unido, galera. Por que esses times serão removidos do jogo, Manoelba? Porque essas foram as equipes que foram rebaixadas, rapaziada. Como temos a Liga Chilena completamente atualizada, essas equipes sim foram rebaixadas. Então haverá assim a promoção e o acesso e também o rebaixamento dessa Liga Chilena ainda da DLC 5.0. Então, por exemplo, essas equipes que vocês estão vendo, que eu acabei de citar pra vocês, foram rebaixadas para a segunda divisão e como não temos a segunda divisão no game, elas serão retiradas do jogo, né, galera? Poderiam ser mandadas para os outros da América Latina, mas agora mesmo estou por retirá-las. Então elas foram excluídas, ok, galera? Então é claro, não sei se tem algum torcedor dessas equipes ou alguém que curta jogar com essas equipes, mas fique ciente quanto a isso. E as equipes que entrarão no lugar, que devem entrar no lugar, são as equipes que subiram, né, galera? Entre elas temos a Nublense, também temos a Clube de Deportes União San Felipe, então temos essa outra equipe também que eu não conheço, né, galera? Que são equipes que foram promovidas para a primeira divisão. E também o Clube Social de Deportes Rangers. Então temos essas equipes que serão colocadas no lugar dessas outras que foram retiradas, que serão retiradas porque foram rebaixadas para a segunda divisão. E aí abaixo ainda diz que durante a atualização, todos os olheiros desse time serão substituídos por outros olheiros diferentes e também as versões substituídas desses olheiros não poderão contratar os jogadores, né, galera? Portanto, sugerimos que use todos os olheiros desse time antes do dia 8. Então, se você tem até o dia 8 para utilizar os olheiros dessas equipes que serão retiradas, então fique ciente, é claro, exclusivamente no modo My Clubs. Jogadores e técnicos que você já tenha desses times ainda poderão ser usados depois do lançamento da atualização. Então isso também é bem bacana se os jogadores, vamos supor, você tem um jogador do Deportes e Kiki, você poderá ainda continuar utilizando ele. Equipe dele será retirada, mas ele permanecerá para quem tem ele. Quem, é claro, não tem, não poderá recebê-lo no My Club. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniência. Bom, agora vocês perguntam, bom, Manoel, o que irá acontecer a mais nessa DLC? Bom, galera, a princípio, isso foi a única coisa que eles disponibilizaram, né, galera? Que se dizem em relação à DLC 5.0, que se trata-se de informação oficial, mas também temos outras coisas sobre as próximas, que se dizem em relação ao campeonato brasileiro e coisas do tipo. É claro que a partir da próxima semana nós começaremos a trazer mais informações, mais informações quanto à DLC 5.0 com mais detalhes, então fica de olho aqui no canal para não perder mais nada. E quanto ao rebaixamento e promoção dos times brasileiros ou da Liga da Argentina, que também são outras competições licenciadas, Manoel. Bom, galera, quem não sabe, esses times sim devem ser corrigidos na DLC 6.0, né, rapaziada? Provavelmente a DLC 6.0 pode estar trazendo os clubes que subiram da divisão da Liga Argentina, da Liga Brasileira e outras, que ainda assim estão pendentes, né, cara? Então fique ciente quanto a isso, não deve vir na DLC 5.0, porque eles só destacaram apenas a Liga Chilena, cara. Eu não sei por que essa prioridade, essa priorização na Liga Chilena, mas sim, a Liga Brasileira, a Liga Argentina e outras ligas também devem ser corrigidas após a DLC 6.0. E sim na DLC 6.0 essa correção deve ocorrer, né, galera? Tanto as equipes que foram promovidas para a Série B, quanto que foram promovidas para a Série A. E as que foram rebaixadas da Série B para a Série C devem sim ser retiradas do game. Então fiquem cientes quanto a isso, né, rapaziada? É claro que eu acho que isso só será feito na próxima DLC, porque talvez eles ainda não tenham acertado todos os contratos e tal com as novas equipes que chegarão. Então é muita burocracia, você sabe como é que funciona. Então sim, só na DLC 6.0 esse conteúdo deve chegar. Outra coisa também que sabemos, rapaziada, é que a DLC 7.0 também será uma DLC exclusiva para incluir novidades e melhorias para o modo Eurocopy. Então fique ciente também, cara, porque eles irão incluir muitas coisas, como os uniformes, faces, e irão corrigir as escalações de seleções. Muitas coisas, então basicamente a DLC 7.0 só virá para isso, velho. Porque como vocês sabem, em junho desse ano já teremos início a Eurocopa 2020, que foi adiada do ano passado para esse. Então se a DLC 7.0 será uma DLC completamente voltada para incluir apenas novidades desse torneio. Então fique ciente, cara, que dificilmente teremos outros conteúdos, como coisas para o Campeonato Brasileiro, coisas para outros times sul-americanos. Claro que times europeus devem receber, porque possuem muitos jogadores que disputam também a Eurocopa. Então muitas faces devem chegar e tudo mais. Mas lembrando, o foco será principalmente no torneio da Eurocopa e, é claro, no modo Eurocopa no geral. Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera. Lembrando, se puder deixar o seu like aqui abaixo, também se inscrever aqui no canal. Trouxemos informações de quebra sobre as 5, 6, 7.0. Então espero que vocês estejam curtindo todo o conteúdo aqui no canal. Lembrando, não tem rumor, não tem nada, as informações são confirmadas, são oficiais de tudo que eu trouxe para vocês no vídeo. Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve. Aqui também me segue lá no Kawaii, cara. Me segue lá no Kawaii, que está aqui o primeiro link na descrição para você baixar e seguir lá o Manoel, galera. Assim que você seguir, você me manda um print lá no meu Instagram que você está seguindo, que eu vou sim adicionar e colher o número de todos vocês para colocar lá do nosso grupo. Fechou? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e... Falou! Falou! And it feels like I am just too close to love you There is nothing I can really say I can't hide no more I can't hide no more Got to be bruising myself E aí